Nossa, só um pequeno subscrito agora! Bora! Vamos embora! Já tinhas vindo? Tens o cinto? Tenho o cinto, está tudo. Nunca tinha vindo, não. Não, estou a dizer, já tinhas vindo de outra vez, eu não conseguia andar contigo, estava a boia da gente para andar. Estava a boia da gente para andar. Estava a boia da gente para andar. Vamos andar aqui no capa fim de chupa chá já. Nunca andaste no autódromo? Nunca, nunca. Olha lá, esquivaste, quer dizer, não deu para andar no saco, mas olha, vais andar logo onde? É o meu preferido deles todos, é o Honda. Estás a ver? Espetáculo! Música Mas vamos dar uma voltinha, só para conheceres. É pá, já é muito bom. Vamos dar duas voltinhas ou três, só para... Sim. Para perderes o bichinho pá! Claro! Estavas com o bichinho? Estava, estava há muito tempo. Estavas com o bichinho, descobri como é que era andar no autódromo? No K20! No K20! Não, tu vinhas aqui para andar no autódromo. Não era para andar no K20. Também! Também! Mas pá, estava curioso. Fica mesmo aqui, nem mexe. Estás nervoso? Não, nada! Tranquilo! Tranquilo! Como é que te chamas? Diz lá aí a malta, como é que te chamas? Assinaste aí o termo responsabilidade? Diz! Eu não me responsabilizo por nada que aconteça! Vamos lá então! Vamos lá aquecer o carro primeiro! Está frio ainda! Está frio ainda o celeiro! Olha! Está frio ainda! Mas tem muitas seguranças! Agora está com muitas seguranças! Está mesmo do nosso! E aí Você faz muito bem o carro, não? Eu mesmo como eu gosto. Toque, bem toque. Escape-se aqui a Varex, não é? Sim. Este foge um bocadinho mais. Ah? Este foge um bocadinho mais, não é com o Sox? Este é um setup diferente. Este é um setup dia-a-dia. Tens mais ou menos aquela altura como se fosse prontos da origem, não é? Como se fosse, não. É mesmo da origem. ... ... Tchau, Laura! 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 Brutal! Tchau, Laura!